Oh, meus vaqueiros, se segura aqui nessa e bate a esteira, chegou pra pipocar nas vaquejadas Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha O goi vai rolar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho Deixa estourar, deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu farrar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, o cavalo é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, vai aí os cavalos, hoje tem vaquejada eu vou pra ganhar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Sou viciado sim, eu vicio a vaquejada É derrubar boi dessa forró, toma gelada, eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Câncer dessa vida, eu largo toda agora A deusa vaquejada, o cavalo não vai fora Mas antes de quatro, já muda a história Vai me dando frio, no pé da barriga Lembrei da emoção, me dá dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada eu não deixo mal Sou viciado sim, eu vicio a vaquejada É derrubar boi dessa forró, toma gelada Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, eu vicio a vaquejada É derrubar boi dessa forró, toma gelada Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Câncer dessa vida, eu largo toda agora A deusa vaquejada, o cavalo não vai fora Mas antes de pata, já muda a história Mas me dá no frio, no pé da barriga Lembrei da emoção, me dá dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada eu não deixo mal Sou viciado sim, eu vicio a vaquejada É derrubar boi dessa forró, toma gelada Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, eu vicio a vaquejada É derrubar boi dessa forró, toma gelada Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Vaqueiro é su e bate esteira E hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro E hoje vai ter vaquejada e corrida de morão Já selei meu alazão, eu vou chegar primeiro Puxar no rabo do boi, derrubar no chão E ganhar o coração da filha do fazendeiro E hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro E a melhor coisa do mundo é correr na mata fechada Com batisteira do lado e cavalo ligeiro Vaquejada é meu esporte, mulher é minha paixão Me orgulho do sertão e também de ser vaqueiro Hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro W-Mix Produções Ei, 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 boiada O velho cavalo vaqueiro que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiada O velhinho é mais ou menos essa eu não troco por nada Supermercado progresso, esse é a razão do nosso progresso Vaqueiro Lécio, empate esteira Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado, destralado no coton Dança de rosto colado e toma banho de suor Beber cerveja gelada e tirar o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e salve o som Ei, 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 boiada O céu e o cavalo vaqueiro que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiada O velhinho é mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada O céu e o cavalo vaqueiro que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiada O velhinho é mais ou menos essa eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda em boi pesado, destralado no coton Dança de rosto colado e toma banho de suor Beber cerveja gelada e tirar o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e salve o som Ei, 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 boiada O céu e o cavalo vaqueiro que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiada O velhinho é mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada O céu e o cavalo vaqueiro que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiada O velhinho é mais ou menos essa eu não troco por nada A vaqueira é maltrada e a saudade me mata E se o litro secar, pega a cerveja de lá E a vaqueira é maltrada e a saudade me mata E o coração deu dó e só ela quem desata Ô vaqueira, não faz isso com esse vaqueiro lá Embora o meu vaqueiro já ri Cavalé pra corregado, carré pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar A cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar E a vaqueira é maltrada e a saudade me mata Se o litro secar, pega a cerveja de lá E a vaqueira é maltrada e a saudade me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Espalhe o arião e vamos marcar de cal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garoto no chão E a comissão dizendo se o gol valeu ou não Espalhe o arião e vamos marcar de cal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garoto no chão E a comissão dizendo se o gol valeu ou não E a vaqueirinha é maltrada e a saudade me mata Se o litro secar, pega a cerveja de lá E a vaqueirinha é maltrada e a saudade me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Meu patrão Lúpez Cabareiro Vaqueiro Lécio e Batisteira Quando eu nasci e não criei no alto do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiar Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Porque precisa falar como tudo acabou Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada, depois ela W Mix Produções Aí eu nasci e não criei no alto do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiar Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vaquejada, depois ela Baquejo Lécio, empate esteitado Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tipo Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto É vida de uma vez com esse chifrudo Ele de volta com respeito e não dar atenção Carga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha lembrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha lembrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Música Música Vaquei o Lecio e Batisteira Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chegar lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chegar lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Música 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 E vaquejada é a peça do vaqueiro Eu quero ver quem vai primeiro fechar a expressão Música Desce a boi desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá para as bandas do sertão Música Música Vai que jada é a peça do vaqueiro Eu quero ver quem vai primeiro fechar a expressão E solta boi, desce boi, desce a boiada, hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver o vaqueira boiando, namorando aqui, dançando, farreando, coisitão Vaquejada é só alegria, credo cruz a ver marinha, nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueira boiando, namorando aqui, dançando, farreando, coisitão Vaquejada é só alegria, credo cruz a ver marinha, nunca pode se acabar Música Tem mulher demais, querendo o vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho, Luiz Gonzaga diz, deixa tangar o ar É mulher demais, querendo o vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho, Luiz Gonzaga diz, deixa tangar o ar Olha quem tem mulher demais, querendo o vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho, Luiz Gonzaga diz, deixa tangar o ar Olha quem tem mulher demais, querendo o vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho, Luiz Gonzaga diz, deixa tangar o ar Gado berrando, cerveja derramando, muita alegria, peço aqui, tá nota mil, tá animado A retada eu tô gostando, tô lhe falando e cê é cara do Brasil, olha que tem mulher demais Querendo o vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho, Luiz Gonzaga diz, deixa tangar o ar Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido um alguém menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado Acertar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido um alguém menos complicado Que não tivesse no presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação, é uma prova de amor Mas eu preciso que você, me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Pra que brigar, se a gente não se larga mesmo Pra que tanto esse desespero E você sabe que na hora dá Você que só se esmalha e todo volta o seu lugar Limpe esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para lá com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Essa é sucesso menino A galera tem que ser com a linha É parceiro dia de roda Isso é vaqueiro, desce e bate esteira Vaqueiro, desce e bate esteira Pra que brigar, se a gente não se larga mesmo Pra que tanto esse desespero E você sabe que na hora dá Você que só se esmalha e todo volta o seu lugar Limpe esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para lá com essa briga boba Com mais amor e menos roupa E esse especial é tudo Eu de neto informática Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Moda, estilo livre Nosso amigo Murilo Marques Vaqueiro, desce e bate esteira Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Se manda um mensagem Você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Lucas, roda a parede A parede do sucesso Abre o Mix Produções Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Salve o Mix Produções A marca do sucesso Vaqueiro Lécio E bate esteira Sempre na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-malas Trapando o forró pesado E logo percebi Quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua Chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente caiu na farra Fez garrafa de vinho Ficou mal impressionada Falei que no banheiro E de nada ela sumiu Quando fui procurar Onde de dar pra ela fugir Carrocheira Do nevendo Pode crer Você merece um prêmio Carrocheira Do nevendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Ficou mal impressionada Ficou mal impressionada Falou que no banheiro Mulher mais bandida do mundo Vagabundo 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 Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Faquei o Lécio e bate esteira Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças soa Eu me sinto sem graça Vagando na praça e chorando na zoa Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calçada freia No fim da avenida Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calçada freia No fim da avenida E amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças soa Eu me sinto sem graça Vagando na praça e chorando na zoa Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calçada freia No fim da avenida Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calçada freia No fim da avenida E amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer De carvalho A marca oficial que veste o raqueno Leste Batisteira E amanhece o dia na calçada freia E amanhece o dia na calçada freia E amanhece o dia na calçada freia Vaqueiro Leste Batisteira Vaqueiro Leste Batisteira Olha que a banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão tocando Enquanto o eixo do eixo da balançada Sobrei uma bola Pegada é sua quina E diferente é de primeira Menino toque forró E deixa de falar no entorno Toque forró Menino toque forró Toque forró Que essa bola é show Toque forró Menino toque forró E que esse vaqueiro chegou Toque e forró, menino toque e forró Toque e forró, que essa bola é show Toque e forró, menino toque e forró Menino toque e forró, e que esse vaqueiro chegou Olha que a banda com ela é boa, não precisa dizer nada E que esse vaqueiro é diferente, é de primeira Menino toque e forró, e deixa de falar Olha que a banda com ela é boa, não precisa dizer nada E que esse vaqueiro é diferente, é de primeira Menino toque e forró, e deixa de falar Toque e forró, menino toque e forró Toque e forró, que essa bola é show Toque e forró, menino toque e forró Menino toque e forró, e que esse vaqueiro chegou Toque e forró, menino toque e forró Toque e forró, que essa bola é show Toque e forró, menino toque e forró Menino toque e forró, que o vaqueiro chegou Ai, agora é a coluna Tá doendo a coluna Ai, agora é a coluna Ai, tá doendo a coluna Vaqueiro Nécio, empate estreia Cheguei em casa, fui assistir TV E a criança ainda queria doer Tava cansado, escutei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Cheguei em casa, fui assistir TV E a criança ainda queria doer Tava cansado, escutei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Ai, agora é a coluna Hum, hum, tá doendo a coluna Ai, hum, agora é a coluna Hum, hum, tá doendo a coluna Já meia velha, minha velha, cuida de mim A velha disse que hoje eu não tô nem aí Quando eu saí com espinhaço de abraço Agora, por essa coluna E agora, por essa coluna, safada Chamei a réia, minha réia, cuida de mim A velha disse que hoje eu não tô nem aí Quando eu saí com espinhaço de abraço Agora, por essa coluna, safada Ai, hum, agora é a coluna Hum, tá doendo a coluna Hum, hum, agora é a coluna Hum, tá doendo a coluna Pra galera do Marotute Cheguei em casa, fui assistir TV E espinhaço ainda queria doer Tava cansado e deitei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Cheguei em casa, fui assistir TV E espinhaço ainda queria doer Tava cansado e deitei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Ai, hum, agora é a coluna Hum, hum, tá doendo a coluna Jamei a réia pra réia cuidar de mim A velha disse que hoje eu não tô nem aí Ontem saí com espinhaço de abraço E agora, por essa coluna, safada Chamei a réia pra réia cuidar de mim A velha disse que hoje eu não tô nem aí Ontem saí com espinhaço quebrado, agora por essa coluna só faz Agora é a coluna, tá doendo a coluna Agora é a coluna, tá doendo a coluna Tá doendo a coluna